Olá, meninos e meninas! Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou trazer pra vocês a segunda parte desse vestidinho, que nós já começamos, já fizemos a parte de cima. Agora, vamos dar continuidade e fazer a parte de baixo, tá bom? Então, vamos lá. Nós vamos levantar aqui três correntinhas, uma, duas, três, vamos vir aqui no primeiro espaçozinho e vamos fazer um leque com dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos. Um, dois pontos altos. Vamos laçar a nossa agulha, vamos pular uma casinha e na próxima nós vamos fazer outro leque. Dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos. Vamos laçar, pular uma casinha, mais um leque. Um, dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos. E assim, nós vamos fazer até o final. Vamos pular uma casinha, vamos vir na próxima e fazer o próximo leque. Dois pontos altos. Dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos. Pulamos uma casinha, vamos vir na próxima. Um, dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos. Pulamos, pulamos o nosso penúltimo, o nosso último espaço, vamos vir no último, na última casinha e vamos fazer o nosso último leque. Dois pontos altos, duas correntinhas. Dois pontos altos. E o nosso último ponto alto aqui, pra fechar a nossa carreirinha, tá? Aí vamos fazer uma, duas, três correntinhas. Vamos virar o nosso trabalho. E vamos, aqui dentro desse leque, vamos fazer mais um leque. Dois pontos altos. Duas correntinhas. Dois pontos altos. Vamos laçar a nossa agulha e vamos fazer um ponto alto nesse espaço entre os dois leques. Um ponto alto, lacei a agulha, venho aqui no próximo leque e faço mais um leque. Dois pontos altos, dois correntinhas, dois pontos altos, laço a agulha, venho aqui no próximo espaço, faço um ponto alto. Laço a agulha e faço meu próximo leque. Dois pontos altos, duas correntinhas. Dois pontos altos. Laço a agulha e faço um ponto alto dentro da casinha. Laço a agulha. Vamos fazer o nosso leque. Dois pontos altos, duas correntinhas. Dois pontos altos. Na próxima casinha, um ponto alto. Na próxima, um leque. Dois pontos altos. Dois pontos altos. Dois pontos altos, duas correntinhas. Dois pontos altos. Lacei a agulha, um ponto alto. Lacei a agulha, o nosso último leque. Dois pontos altos, duas correntinhas. dois pontos altos e um ponto alto para finalizar nossa carreira vamos fazer uma duas três correntinhas vamos virar o nosso trabalho e vamos fazer mais essa carreira leque sobre leque dois pontos altos duas correntinhas, dois pontos altos, lacei a minha agulha e vou vir aqui onde tem um ponto alto e vou fazer dois pontos altos juntos vai ser o aumento do nosso vestidinho lacei vamos fazer mais um leque dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos, lacei vou fazer dois pontos altos juntos, lacei mais um leque um, dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos, lacei a minha agulha e vou fazer dois pontos altos juntos lacei mais um leque, dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos, lacei lacei mais um leque, dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos, lacei a minha agulha e vou fazer meu último aumento de dois pontos altos juntos dois pontos altos, dois pontos altos e o nosso último ponto alto para fechar a carreirinha, certo? ele vai ficar assim assim ele vai crescendo e vai dando forma no nosso vestidinho, certo? eu tenho aqui um pronto que já está aplicado em uma bonequinha tá? e aí ele vai ficar assim, vou explicar para vocês um ponto alto, dois pontos altos, três, quatro, cinco, seis, aqui vai ser onde que vai aumentar e abrir a nossa saia, certo? leque sobre leque e vocês podem aumentar até o tamanho que vocês quiserem, certo? aqui para fazer o acabamento das últimas carreiras eu coloquei assim, ponto alto sobre ponto alto dentro do leque eu dei dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos e segui com pontos altos, certo? aqui aumentei, fui aumentando, aumentando, aumentando até ficar o tamanho que eu queria a minha sainha, tá? aí vocês podem fazer um biquinho aqui diferente se vocês quiserem usando a imaginação de vocês e a criatividade e vai ficar esse vestidinho lindo, tá bom? compartilhe o nosso vídeo se inscreve no nosso canal e até a próxima aula beijo tá bom e aí e aí